Mestre Mestre, o vento baral, o sol e o baralho, Mestre, estou à beira de nós, Mestre, será que não ver, será que não crescer? Sim, eu não quero frio, esse vento não chegou, aqui que não estás vivendo, lembro que estás logo ali, Na proa do meu baralho, eu sei que não estou só, e já posso crer que a minha se lembrou, Só porque estás comigo eu posso clamar, eu acredito que eu não vou naufragar, Só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho lugar pra descansar, Nas ruas de um bar no mar, sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar, Eu acredito que eu não vou naufragar, Eu acredito que eu não vou naufragar, Só porque estás comigo eu posso clamar, já tenho lugar pra descansar, Nas ruas de um bar no mar, sim, eu posso clamar, Mestre, vem me ajudar, Quem é esse que eu não vou naufragar, Quem é esse que até o vento mata e o vento é, Quem é esse que o veneno ainda em caldas acontece, Jesus, esse que eu não vou naufragar, Jesus, esse nome toda a vida me precisará, Jesus, o céu é nosso próximo pra te me adorar, Jesus, o presente que vem com Deus, Jesus, Jesus, o céu é meu canso e caramba pra ouvir tua flor, Nosso palmar...